Olá pra você que acompanha Notícias Agrícolas, estamos de volta com a nossa programação agora para conversar um pouco sobre o café. A gente dá continuidade hoje naquele giro pelas regiões produtoras para saber como é que está o andamento da colheita, se o clima tem ajudado e perspectivas para os próximos dias durante esse trabalho nessa safra que é tão aguardada pelo mercado. Hoje a gente vai falar sobre o café lá das Matas de Minas e a gente fala com o Sérgio Cotrim. Seja bem-vindo, Sérgio, a Notícias Agrícolas. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho da região das Matas de Minas. Sérgio, gostaria que você iniciasse contando pra gente como é que está essa colheita aí na sua região. A gente já começou a colher esse café, esse café está apresentando bom rendimento, como é que tem sido? Bem, nós já iniciamos a colheita, a colheita iniciou aqui há uns 15 dias. Como aqui tem uma região que vai de 600 até 1.000, 1.000, 1.000 metros de altitude, a gente inicia geralmente na área mais baixa e a safra vai caminhando. A gente estima que 10% da produção já foi colhida. Logicamente, em algumas regiões mais quentes, o percentual maior nas regiões frias ainda nem iniciou, só em julho. Mas a gente estima que 10% já foi colhido. É uma boa safra, uma safra bem similar à safra de 2018, ligeiramente menor. E estamos iniciando aqui. Sérgio, quando você fala nesses 10%, esse valor está dentro do que era esperado para esse ano? O produtor local encontrou alguma dificuldade para a contratação de mão de obra por conta da pandemia do coronavírus? Como que vocês têm avaliado? Sim, esse 10% historicamente está dentro da normalidade. A safra mais ou menos no início é assim mesmo, dentro do mês de maio, até o início de junho, ela começa mesmo a ganhar força a partir de junho e julho. Sobre a questão da mão de obra, como a gente está na região montanhosa, e hoje é a região das matas de Minas, 80% são pequenos e médios caficultores, ou seja, 80% tem até 20 hectares, nós temos, por característica, esses pequenos caficultores familiares colherem a lavoura deles com a família e depois trabalharem nas médias propriedades. Então, no início, está existindo uma ligeira falta de mão de obra para as médias propriedades, mas nós imaginamos que ao longo da safra isso vai equalizar. Outro fato que nós estamos vivendo em relação à pandemia, é uma que essa região não é uma grande importadora de mão de obra de outras regiões, e trabalha mais com mão de obra local aqui, tem bastante gente. Mas nós temos uma população idosa que foi criada na roça, como costumamos falar, e essa população idosa, em função dessa pandemia, nós não estamos visualizando ele nas áreas de colheita, sabe? Então, isso está nos afetando um pouco também. Tá, e essa falta dessa mão de obra, Sérgio, ela pode resultar num possível atraso nessa colheita? Pode afetar, corre o risco de afetar de alguma maneira essa qualidade desse café? O produtor, ele encontra saídas? Essa mão de obra que vem dos pequenos produtores, ela é suficiente para suprir essa demanda? Pois é, isso é uma situação que a gente nos preocupa, porque nessa região nossa de clima úmido, a qualidade do café está na fração cereja, ou seja, essa região foi até uma região desconhecida do ponto de vista de qualidade, mas a partir do momento que ele adotou boas práticas agrícolas para a preservação do fruto maduro, a gente começou a evoluir bastante na qualidade, e hoje, graças a Deus, apresentando em concurso de qualidade nacional e internacional. Então, se a gente tiver uma escassez de mão de obra, a pouca consequência, nós vamos deixar de colher um percentual maior de frutos maduros e vamos colher um percentual de frutos secos. Então, isso é um ponto crucial para a manutenção da qualidade da nossa região. Isso realmente me preocupa como cafeicultor aqui na região. Dizer que isso vai acontecer ainda está cedo, mas como é uma taxa grande e nós estamos visualizando uma maturação bem uniforme, ou seja, parece que vai, como o produtor fala na roda, vai chegar tudo de uma vez só, nos preocupa sim. Tá. E, Sérgio, como é que está se comportando o clima nesses últimos dias? A gente tinha uma massa de ar frio que ia atingir todo o sudeste do país. Esse frio, ele chegou até a sua região ou aí continuou com as temperaturas mais amenas? O produtor não corre esse risco por conta dessa massa de ar frio? Não, o frio chegou hoje mesmo aqui na fazenda de manhãzinho, seis da manhã. Estava seis graus Celsius, muito frio. O frio chegou. Nesses dias, nos últimos quinze dias, tem chovido bastante. Toda semana tem chovido um ou dois dias. Quem iniciou a colheita ainda precocemente está sofrendo com bastante chuva ainda nos terreiros e prejudicando a qualidade. Parece que agora, parece que, de agora para frente, parece que o clima vai melhorar um pouco. O clima, assim, fora desse período, o clima que antecedeu, que formou o fruto, foi muito bom. Nós tivemos um índice polviométrico muito bom para a formação dessa safra 2020. Mas ainda sofremos um pouco de chuva agora no início da safra 5. Comercialização dessa safra, Sérgio, o que a gente pode falar? O produtor tem aproveitado essa alta do dólar de alguma maneira? A gente tem parte dessa safra sendo colhida que já está negociada, que já foi vendida? Qual que é o cenário aí da sua região? Sim, essa região é uma região mais conservadora. A gente precisa visualizar poucas travas futuras com o exportador. E esse ano, graças a Deus, pela estimativa que eu fiz no levantamento para conversar com vocês, cerca de 30%, 35% da safra que vai ser colhida, ela já foi travada com o exportador. Isso é muito bom para o produtor, porque conseguiu travar isso em bons momentos de bolsa, né? E diferente do dólar aí. Mercado físico, Sérgio, o produtor encontra preços que garantam o seu lucro, além de manter a produção, o preço ainda está apertado. A gente sabe que o produtor vende do ano passado, que os preços ficaram muito abaixo do que era esperado pelo setor. Como é que está esse ano? Houve essa melhora também no mercado físico para vocês? O mercado físico, ele melhorou bem esses últimos dias. O que aconteceu é que, de semana passada para cá, o dólar recuou e a bolsa também recuou bastante. Então, o mercado físico, ele abaixou um pouco. Como nós estamos na região montanhosa, o custo de produção era mais alto que a região mecanizada. E esse produtor veio da safra 19, que a safra 19 foi um desastre para nós, em volume, em qualidade e também em preço. Ele veio um pouco descapitalizado e ele está com muita esperança que a safra está equalizando a sua receita, o custo-benefício, a sua receita de despesa. Por enquanto, está bom. O que a gente preocupa é uma pressão de safra Brasil e jogar o preço para baixo. Como é que estão os estoques nesse momento de entre safra para vocês, Sérgio? A gente sabe que o Brasil passa por um momento que é considerado histórico, pelo CCAFÉ, pelo Conselho Nacional do Café, porque os estoques estão muito baixos nesse momento de entre safra na sua região. O produtor também tem pouco café em mãos para negociar? Está aguardando também a entrada desse novo café? Não, não é diferente do Brasil. Os estoques em mãos de produtores são praticamente errados. A gente visualiza muito pouco café aqui em mãos de produtores. Principalmente porque ele veio de uma safra 19, com muito pouca colheita, e ele teve que desfazer disso mesmo, somente pontualmente, produtores bem capitalizados. Mas, de um modo geral, os estoques são muito pequenos, quase nada. Qual é a expectativa de término dessa colheita na região, Sérgio? A expectativa de término daqui vai ser para agosto. A região começa a colher em maio e vai até agosto. Como eu falei, ela está de 600 até 1.300, até 1.400 metros em café. Então, como ela está para maior, a expectativa é que ela vai até final de agosto. Sérgio, eu agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Seja sempre bem-vindo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da região e das matas de Minas. Obrigado. Um abraço a todos. Essa foi a nossa análise da colheita lá da Mata Mineira, junto com o Sérgio Cotrim. Bom, ele trouxe para a gente que o produtor, a região é composta por pequenos e médios produtores. O pequeno produtor, ele não encontra problema nessa colheita, que já está em torno de 10%, um número que é considerado normal para essa época do ano. Porém, os médios produtores podem ter um problema com mão de obra por conta da pandemia do coronavírus. E, segundo o Sérgio, como essa colheita ainda está muito no começo, é uma situação que a gente precisa continuar acompanhando para ver o tamanho desse impacto. Em questão de preço, o produtor, ele tem aproveitado a alta do dólar. E dessa safra sendo colhida, o Sérgio destacou que 30% já foi travado no mercado futuro. Bom, eu agradeço a sua companhia e a audiência. Em breve, nós estamos de volta. Obrigado.